Aí tá certo, dança aí Seu Jatobal, aí ó Aí dança, ó Aí dança, ó Dança aí, dança aí, dança aí Olha, olha Olha o Jatobal Olha o Jatobal, dança aí Você é vaqueiro? Agora, péssima de coisa que pensou Como é que dança, como é que dança? Dança aí, dança aí Nossa, perecei bastante Enfim Ela é do caramba Adorou, adorou Eu pedi a pintura de outro trabalho Oxe, macho Ele é exagero, espada Não, não Oxe, ele não paga Não, não